A Volkswagen anunciou uma nova maneira para que os proprietários de Fuscas convertam seus veículos em carros movidos à energia elétrica. A montadora vai disponibilizar todas as peças para modificação e uma empresa alemã, chamada eClassic, será responsável pela modernização do motor. Em vez de acoplar novos motores elétricos e baterias às correntes de transmissão existentes nos carros, a Volkswagen vai fornecer à eClassic todas as peças necessárias para que o motor inteiro seja substituído. Essas novas peças produzidas em série são as mesmas presentes no E-Up, carro totalmente elétrico da montadora. A Volkswagen não divulgou preços, disponibilidade e nem mencionou quais outros modelos gostaria de modernizar. A empresa promete mais detalhes no Salão do Automóvel de Frankfurt, que começa no dia 12 de setembro. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br